Fala galera do canal do Beto Brasil, seja bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui com um R440 Jázinho eu vou mostrar quem é que está lá dentro Quem está lá dentro será, pelo título você já sabe Ó o Cicruz aqui, ó, Cime Line Bora abrir aqui o bichão Quem vai qualificar o bicho aqui agora um pouquinho é eu, hein Vou ver se eu sei rodar um Opticruz, hein Vê se eu lembro aqui E olha só aí o chofer de ouro que a gente vem encontrar aqui hoje, ó Aí Alex, quem é que está aqui, ó Opa Alex, que louco Mais uma É nóis aqui, ó, nosso amigo Hernani aqui, tá aqui, ó O carrão dele aí, ó Caramba Onde eu chego lá, hein Você está doido Logo logo dá certo Ó, o bicho tem um negocinho aqui do lado aqui, ó Que faz o esquema, ó Ó, o painelzeiro aí, ó Cara, muito bacana, velho Muito bacana, velho Cada vez que eu vejo um bicho desse aqui Eu endóido Vira a chave lá Bora virar Vamos ver se eu sei virar esse trem aqui Só mexe um pouquinho aqui aí, vai Ó Mais um toque Meu Deus, estralou um negócio lá atrás, hein Fecha a porta aí Ixi Dá o celular pro pai O pai filma Vamos ver se eu consigo, hein Negócio aqui Como é que é aqui? Aqui tem uma... Tem regulagem do lado Se quiser levantar ele, abaixar Ou deixar assim Tem um mais pra frente É o outro Pra trás, acho Ele sobe Não Tá sem ar, será? Liga pra... Não, tem ar Mas pode ligar, pode ligar Olha Acho que é o do meio É o do meio Tu puxa ele pra cima que ele abre Ele sobe daí Ai Poxa ar pra frente também Embaixo ali Aqui Rapaz Meu Deus do céu Tem que puxar aqui O povo reclama Fala, né? O povo reclama Mas é bom, né, cara? Assim, segurar Beto, o Brasil na... Na boleia Aqui, ó O que que tu foi procurar ali, Beto? Vai, sumiram com a alavanca daqui de novo Tá procurando o que, rapaz? Toda vez que eu... Rapaz, os caras roubam os trens da gente Aqui, uai Olha aqui, ó Só puxar pra trás Pura aí pra dentro e puxa pra trás Aí Aí, ó Aí eu vi, ó Vai dar uma voltinha aqui agora, meu Eu vi a menina vindo Eu pensei, vai que vem pra trás Pode ir, pode ir de boa Tá vazio, é light pra dirigir Olha a esposa lá Dá uma buzinada pra esposa lá Que talzinho tá ali de oi ali, ó Tá só de zoio lá Pra ver se o Beto mancha Rapaz Que nave, cara Meu Deus do céu Jesus amado Olha que beleza, cara Aqui o meu amigo Hernani Ó Eu fiquei cuidando agora Eu vou filmar um pouquinho mais baixo aqui Que ele vai procurar a lavagem Rapaz do céu Vamos que vamos aqui, Hernani Fala aí, Hernani, do seu canal Pode ir, pode ir lá Visita o canal dele lá, galera É, tem o... Tem o canal lá dia a dia na boleia Meio abandonado, mas tá lá Tem uns videozinhos se a galera quiser O link tá aqui, ó Embaixo na descrição do vídeo Aqui não Aqui era pra talcão Alavanca demais ali É Se quiser dar uma olhadinha lá Fica à vontade, hein Tá meio parado, mano Devagarinho vai indo Não, vai lá, galera Vai lá que... Amigo... Aí o Beto Brasil Nós conhecia só pelos vídeos dele Nós assistíamos os vídeos Agora não temos mais muito tempo Pra assistir vídeo, né Porque... É difícil, né A gente pega Mas eu vou te falar, cara Eu acho que eu tô ficando cada vez melhor Nesse prém aqui, hein Ô Isso aqui é um sonho, viu, bicho Isso aqui é um sonho Que a piazada aí é louca pra... Pra realizar E eu tô aqui, cara Não acredito Pena que... Pena que ele tá sujo Os lados de alumínio Meu Deus do céu Peguei uma chuvarada Não lavei Tava meio cansado Esse negócio aí De lavar aí, mano Daqui a pouco, ó Vamos ver se você achou Uma lavação hoje E você acha que eu Me importo com uma roda suja Na hora dessa, né Rapaz do céu Eu vou esperar aqui Que eu sou meio cabaço E tu tá... Tá indo pra onde, Beto? Eu tô indo ali pra São Paulo, né Ah, pô Fazer uma descarga ali no... No... Fazer uma descarga ali no... No Brás, né Agora vai, hein Carro pequeno freio Pode ficar o pé, querendo E nós tamo indo lá pro Goiânia Vai indo pra lá, né Ver se futuramos um carregamento por lá amanhã Pois é, galera Tava vindo aí E... E aí o meu amigo Hernani aí Viu no Face lá, né As postagens lá Tava... Descendo ali Pro lado de São Paulo Hernani subindo aqui Pro lado do Goiânia aqui E falou, ó Bora se topar Bora se encontrar aí Deu boa, né Tá marcando a sexta ali A sexta marcha É Rapaz, o bicho é violento, rapaz Tem força, velho Não pode alisar aqui, não Ah, é máquina, cara O conforto pro motorista Que não tem igual Bom, né, cara Nossa senhora Nossa O ar condicionado caprichado Não, só do você não... É, você ficar caçando marcha Essas coisas Você cansa muito o motorista Sim, sim Tu faz uma... Tu faz uma viagem de mil quilômetros Sossegados, sossegados É, né Não cansa Vai de boa Não, imagina, cara Não, e... Só na... E você não é uma ladeira também Não, usa Onde você mais usa a redução, né Em carro Em carrozinho Onde você mais cansa, né, cara Aqui não Aqui você Fica mais tranquilo, né Vou começar a filmar Pro meu canalzinho lá também, né Beleza Olha lá Uma oportunidade Uma oportunidade única aqui, né Tá bom, galerinha Bom dia Um abraço, ó Tamo eu aqui Mais o Beto Brasil Aí, galera O canal do Hernani aqui Dia a dia Na boleia Deu certo de nós encontrar Com o homem aqui Conhecer ele pessoalmente A gente acompanha lá Os vídeos dele Quando dá tempo Ultimamente Também apertar de tempo E o homem tá aí Dando um... E olha a cara do homem Dando uma voltinha Não cabe no candado Não cabe na boca, mano Mas tá lá na orelha já Show de bola Show de bola Ó o Frei voltou Trabalhando lá fora Tá doido Salve aí pra galera Do canal do Hernani aí Dia a dia na boleia O homem Como é que é o homem Do piqui Homem do piqui, né Como diz o nosso amigo Dionísio Aí, Dionísio Vai lá Isso aqui, ó Faz um abraço, Dionísio O Didi O Didi Chupa Alex também É Bem caprichado Aí, Alec Um dia você tem essa moral, hein Rodar na boleia do Hernani aí, ó Ah, como é que é Alec Como é que é o querriá do homem Ih, já teve tantos Como é que tá agora o querriá dele O querriá do Hernani É o querriá Como é que é suja Como é que é suja, eles falam É brincadeira, hein O povo não é sacana, pá O povo é sacana Tamo aí, né, galerinha Tamo indo lá pro lado do Goiânia Daí o Beto tá indo ali pro São Paulo Aí, deu certo A gente tinha Já tinha contato aí Mas não se conhecia pessoalmente, né Agora, deu boa aí Aí, o homem tá fazendo um test-drive aí, ó Aqui ele caça a marcha só, né Sim Ele vai Isso, rapaz Aqui, nesse caso aqui Filma o pé no acelerador, ó Só acelerar É que ele Vai Ele vai fazendo tudo as marchas Conforme ele precisa Carregado Tem que manter ele mais no manual Porque ele faz muita troca de marcha Que não tem necessidade Acho que tá tremendo um pouco, mano Sim, vira aí Não, mas tá bom Mas dá pra dar um registro, hein Meio ruim de segurar os dois celulares, mano Olha aí, quer? Olha, pô O bicho faz o trem mesmo, rapaz Aí é chique, hein É doido, doutor Aí é o futuro do Beto Brasil Ô, rapaz É meu sonho, viu Vamos voltando ali pro posto ali O ponte de parada oficial do Beto Brasil Aqui é o quê? Não me lembro o nome dessa Aqui é a rodovia Deputado Cunha Bueno Isso mesmo É o trecho aí do Beto Brasil aí A região de Jabuticabau Ô, manda um abraço aí pra toda a rapaziada aí do canal da Hernani O dia a dia da Boleia aí É um prazer estar fazendo parte aí do seu canal aí Show de bola Tá bom? Bom demais aí Tinha vontade Legal, legal da internet é isso, né A gente vai... Que nem eu falei Eu já tive a oportunidade de conhecer muita gente aí Através de vídeo Grupo de WhatsApp E assim vai Apesar que os grupos de WhatsApp Eu saí da maioria Tem um ou dois grupos É porque a gente não consegue acompanhar tudo E é complicado, né Não dá, não dá Grupo é complicado, né, cara Eu saí de quase todos, Pia Tem um ou dois grupos da família Aí um grupo dos guris ali Que a gente já tá há um tempo Mas acho que eu fico uma semana Sem mandar uma mensagem Aí eu saio Aí a pouco eu tô lá de novo E assim, velho Aí tamo aí É difícil, né, cara É convivência Às vezes um é um costume Outro é outro, né Então é Mandar um abraço aqui pra galera do Jogo da Barba lá, ó Tá sentindo sua falta lá, né Tem o grupo ainda? Tem, cara Tá, tá sentindo sua falta lá, cara Esse ano quando eu me lembrei do coisa da Barba Eu já tinha ido já Tinha passado já, né Daí os piados começaram a postar os vídeos Daí eu digo Putz, agora foi Agora eu já fiz a Barba É que daí não é que eu faço Eu tiro ela, tipo, nos cantos, né Daí já não ia ficar legal, né Esse barbão aí Cara, que sonho, velho Que sonho Isso aqui é Nossa, Deus do céu Meu Jesus amado Vai ficar um pouco tremido aí, galera Mas vai dar pra pegar, mano Meu Jesus amado Tá aí a criança, ó Ó o sorriso da criança Tchau, mulher Rapaz, é brincadeira, moço Meu Deus do céu Tô vivendo isso aqui por vocês, galera, ó Compartilhando aqui esse sonho com vocês aqui Tá bom? Eu não mostrei o caminhão no canal ainda fora, dentro, tudo Não pode, né, né É complicado, patrão Vem sistemático Mas é um Mustang, a Opticruise É, no tanque, né É, no tanque O maior dessas nós filmamos E hoje, especialmente, tá sujo Hoje que o Beto podia mostrar ele, ele tá sujo Ô, rapaz, eu filmei lá no meu lá, cara Vai dar pior, não? Não, não, pode ficar tranquilo É, qualquer coisa é... Não, não, pode... Pode ficar tranquilo Assim não dá nada O problema é eu chegar aí Ah Não é tanto de seco Ó, é só frear, cara Só não freia o motor Opa, mas tá meio desacostumado do freio Vamos chegando aí no posto de novo Uma voltinha pertinho, só pra... Só pra... Nossa, que pertinho que nada, amor Você é doido aqui Eu rodei o mês todinho agora Oxi Deus me livre Me livre ou não? Deus me dê Deus abençoe Deus me dê Olha aí, olha Show de bola Vamos encerar? Vamos lá E daí o braço já tá doendo É, que é dois, né Valendo dois mil Deixa eu segurar o meu aí Pode deixar aí mesmo Que daí eu já vou dar uma... Já vou dar uma acelerada aí Deixa eu botar em neutro aqui Ah não, é aqui, né Pega ele aí Abraço do Enner, né É o seu braço Aí, ó Show de bola, Beto, do Brasil Nós temos um suporte improvisado aqui, ó Aí Vai lá, galera Dá um pulo lá no canal do nosso amigo Hernandes Dia a dia na boleia Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês aqui, tá bom? É... Se inscreve lá Tá? É difícil, né Galera que acompanha a gente Geralmente acompanha todos aí Mas sempre chega um e outro, né Eu não preciso nem falar do Beto Brasil, né Porque quem tá no meu canal É porque tá no canal da galera aí Então... Não, mas é bom, cara Sempre tem uns que não conhece a gente É Beto Brasil mesmo, né É Beto Brasil Canal do Beto Brasil Show de bola Ó A bichona aí Ó o painel Galera gosta de ver painel, né, cara Então é isso aí, galera Ó, prazerzão Tá podendo dirigir aqui, né Agora sim Eu dirigi um Opticruz Foi do nosso amigo Jair ali, né Mas foi só uma manobrinha rápida ali Agora eu tive o prazer de sentir mesmo a pressão do bicho aí Nossa amiga Hernandes ali Isso aí, show de bola Ó, valeu, galera Abraça aí Fica com Deus aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Isso aqui é um sonho Que eu tô realizando a cada dia E eu tô compartilhando com todos vocês Que tem o mesmo sonho aí De tá aqui Na direção desse bicho aqui, tá Cada vez que eu filmo Essa oportunidade que eu tenho De tá num carro melhor aqui É por vocês também, tá bom Então sinta-se aí realizado também E Deus vai abençoar Que cada um de vocês vão tá conseguindo também Só persistir aí Persistência aí Né, e fé em Deus sempre aí Beleza, galera? Falou, até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou, galera Um abraço pra todo mundo aí Beto Brasil Show de bola Prazerzão conhecer Prazer, nossa Quem sabe daqui pra frente Agora a gente passa mais vezes Na mesma região Agora estamos tendo oportunidade Quem sabe pra frente A gente conversa de novo aí Com certeza Falou, galera Um abraço aí Falou, que tô de bom Vai finalizar o vídeo dele aqui agora Vai finalizar o meu Tô de bom Ó, o Hernani saindo aí Ó Show de bola aí Carreteira do homem aí, ó Falou, um abraço Meu amigo Hernani Vai com Deus aí Papai do céu Abençoa o seu caminho aí Tá bom? Filé demais Filé demais da conta Carrão só ouro aí Que prazer aí De tá dirigindo Manobrando o bichão ali Show de bola Abraço aí pra Toda rapaziada aí Que acompanha o canal Do Beto Brasil Tá bom? Filma nessa Saídinha dele aí Pra Ficar qualificado O vídeo aí, né? Papai, você tem que me ligar Ó Ó Ó o buzinaço Vai lá, rapaz, olha lá Foi-se embora Nosso amigo Aqui no No posto JF Próximo Ajá do Boticabal Aqui Na Rodovia Deputado Cunha Bueno Falou galera Tudo de bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau